O Bande Cidade está de volta e hora de conferir as informações das estradas. A principal rodovia que corta a região, o rodovia Presidente Dutra, uma boa notícia para o motorista. Como a gente pode ver aí no trecho de São José dos Campos, do quilômetro 145, o tráfego é mais intenso em São José, mas flui bem nos dois sentidos. E de acordo com a concessionária que administra a rodovia, também é bom em toda a extensão no estado de São Paulo. O motorista também faz boa viagem ao trafegar pelas principais ligações do Vale com o Litoral Norte e também com a Serra da Mantiqueira. Esportes. Pela Copa São Paulo de Futebol Juniores, o Guaratinguetá conheceu esta tarde a segunda derrota e também deu adeus às chances de classificação para a segunda fase da competição. Jogando no grupo sediado em Atibaia, o tricolor do Vale não resistiu aos donos da casa e perdeu por 2 a 1. A equipe já havia perdido na estreia para o Esporte Recife por 3 a 1. Agora, o time cumpre tabela contra o Red Bull, sábado às 2 da tarde. Pelo grupo joseense da Copinha, o São José também eliminado joga amanhã às 9 da noite contra o Cruzeiro no estádio Martins Pereira. O único time com chances de avançar para a segunda fase é o Taubaté. Com 4 pontos, o Burro da Central precisa da vitória contra o Botafogo do Rio de Janeiro na próxima sexta-feira. O jogo está marcado para as 4 da tarde no Joaquinzão. A Unital lançou o programa de recuperação de créditos, uma oportunidade aos alunos em débito com a instituição de fechar acordos para quitar dívidas com até 100% de descontos de multas e juros. O programa de recuperação de créditos pode beneficiar até 4 mil alunos. Quem vai nos dar mais informações é o reitor da universidade. Como que funciona esse programa? Bom, nós instituímos agora já em vigor a partir dessa semana o programa de recuperação de créditos que vai atingir então todos os alunos com dívidas com a universidade de 2008 até 31 de dezembro de 2011. Como que vai ser essa recuperação do crédito? Quais são os benefícios? Bom, primeiramente o aluno, é uma lei municipal que concede então anistia de 100% de juros e multas. Isso em alguns casos de dívidas mais antigas, 2008 por exemplo, pode significar até 40% de desconto no montante da dívida. E o aluno que se interessou, o que ele precisa fazer? Bom, basta procurar para a reitoria de economia e finanças na Avenida 9 de Julho. Lá todos os alunos, já está o pessoal para atender todo mundo, receber, explicar e fazer o acordo. O objetivo da universidade é que o aluno não tenha mais dívidas mesmo, é isso? É, beneficiar o aluno, permitir com que ele possa então quitar sua dívida com a universidade, se livrar do SPC e também fazer sua rematrícula com tranquilidade agora para 2013. Muito obrigada pelas informações. Para outras informações sobre o programa de recuperação de créditos, o telefone da Pró-Reitoria de Finanças é o 3625-4214. Janaína Rodrigues, de Taubaté, para o Ban de Cidade. Confira agora o que foi destaque na edição do Ban de Cidade desta quarta-feira. Concluídos o trabalho de remoção do bonde que descarrilhou na estrada de ferro Campos do Jordão, peritos agora trabalham na análise das peças do veículo. O acidente aconteceu em novembro, matou três pessoas e deixou outras 40 feridas. Guaratinguetá, Potim, Aparecida e Cruzeiro são as cidades da região metropolitana que tiveram aumento de mais de 50% nos casos de dengue em 2012, comparados com o ano anterior. Só na terra de Frei Galvão foram registrados 2.816 casos no último ano, número que representa um aumento significativo. Em 2011, 500 pessoas na cidade tiveram dengue. Reunião entre o Tecetal e a Prefeitura de Taubaté define mudanças no sistema de integração do transporte público. O sistema que já está em vigor deve ser concluído em fevereiro. Com isso, o passageiro vai pagar apenas uma passagem em viagens no mesmo sentido, no período de uma hora. Termina mais uma edição do Bande Cidade. Eu lembro que você pode acessar nosso site para rever nossas reportagens, nossos telejornais. Pode participar também pelas redes sociais, seja o Twitter ou o Facebook. Tem ainda o canal de Voz Ligue Band para sugestões de reportagens. Assista agora as principais notícias do Brasil e do mundo. Vem aí o Jornal da Bande. A gente volta amanhã às 10 para 7 da noite. Eu espero você. Uma ótima noite, hein? Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho